Tava no baile do Campo Belo Viu o mano Bilha amassando Falei ô, aquele moleque ali Ele tá de hack em Ô porra Oi, aquele pique família Moleque Bilha no contato, valeu Dando início mais um set E é isso, vamo começar com a sacanagem Porra Os cara é mídia na favela Onde passa seu sucesso Duende e tu vai Vai tomar Do Campo Belo Tu é um dígito Já dá trepa do Campo Belo Tu é um dígito Já dá trepa do Campo Belo Empira a soca, desce, sobe Acompanha o botarinho Empira a soca, desce, sobe Vai começar, vai Tu é um dígito Já dá trepa do Campo Belo Tu é um dígito Já dá trepa do Campo Belo Porra 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 Atrapa do Beijo Porra 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 Atrapa do Beijo Porra Atrapa do Beijo Porra Porra É só isso, porra Sacanagem, caralho Os cara é mídia na favela Onde passa seu sucesso Duende e tu vai É o 707, porra Não vai esperar Pocando Tiringa Toma 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 Ele Toma Toma Tiringa aí Obrigada Tiringa 井 Onde J cash Tá demais, 자í Nos show no vídeo Jesus Vá Nota só em euro Mas as putas são reais Ty É punta Demais É Vá 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 . Você é a mulher preparada, olha pra cara dele e fala assim Me fode, me fode, vai, me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Porradeiro, 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 nata xereca Porradeiro, 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 nata xereca Porradeiro, 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 nata xereca Porradeiro, porradeiro, nata xereca Porradeiro, porradeiro, nata xereca Porradeiro, nata xereca Me fode, me fode, vai Me fode, me fode, vem Me fode, me fode, vai Porradeiro, nata xereca Porradeiro, nata xereca O campo belo que ela se arrega Passa na xerequinha, no baile, usa no lá Eu vou passando o bus, eu vou passando o bus, eu vou passando o bus A tropa do campo belo que lançou uma nova moda A tropa da B2 que lançou uma nova moda Eu vou passando o bus Alô pro meus cria da B2 Eu vou passando o bus E o DJ Bele esfregando o Meirota A tropa da B2 que lançou uma nova moda A tropa da B2 que lançou uma nova moda Que lançou uma nova moda Alô pros cria do Marapa, pros cria do Belga Só começando ver Alô pro mar É que se lago, mas cai do meu Não é nunca para Só da água, tem que mar Só da água, tem que mar Só da água, tem que mar Não é nunca para É que se lago, mas cai do meu Não é nunca para Só da água, tem que mar Só da água Vai tomando, vai Não é nunca para Mas só dá um tempo Passa a linguinha na minha bucetinha Macho primeiro deixa a mulherdinha Calma garoto, é só no dedinho Me chupa gostoso, me deixa excitar Me bota de 4 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 Tu joga pra... Me bota de 4 Me bota de 4 Me bota de 5 Me bota de 5 Me bota de 5 Mão-marrinha de 4 pute pt Tu tá falando que é foda Fofó, tu tá falando que é foda Fofó, quero ver tu me aguentar Em Brasília 12 horas Colocando e tirando Empurrando e socando Pode vir me macetando Bota tudo na minha chota Mão marinha de meter, 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 meter A realidade é sofaco de grilo Brinque Eu vi, eu vi Tu sentando pra tropa da pelha Eu vi, eu vi Tu sentando pra tropa da pelha Deu uma botada gostosa? Joga o melzinho na tua buceta Eu abotei uma botada gostosa Joga o melzinho na tua buceta Eu abotei uma botada gostosa Joga o melzinho na tua buceta Eu vi, eu vi Tu sentando pra tropa da pelha Eu vi, eu vi, tu sentando pra tapa da beira Eu abotei uma botada gostosa, joga o belzinho na tua buceta Eu abotei uma botada gostosa, joga o belzinho na tua buceta Ai caramba que não vim gostoso, quando eu te vejo já perco a linha Eu fico acertada, fico maluca, fico acertada, fico maluca Eu fico mulher de pica, de pica, de pica, de pica, de pica E tu bota lá dentro, quero que bota, quero que bota É só o começo, porra, é só o início É o 7607, porra, da B2 pro mundo Vamos nessa, vem Dentro da rebota, tocando as cobre, as beat jogando na cara Na mirada, o teste da famosa, a gente mata Alô, CELS Santos Tu faz história, o taria no caratelo Desceram, cataca, desceram, cataca, desceram, cataca, desceram, cataca, desceram, cataca, desceram, cataca, desceram jaguriz Já se vai de santo, mas eu sei que cê é safado Já se vai de santo, dentro das rotas La violeta na pinga, mole, se quisento, falchando o que quiser Pëtando a sapa na viaçã falca, lá sentou na pinga na pangas A прирca é uma pouszenta, ela trava xereca Dent das rotas Essa daqui é foda, Lopelli Alves Tamo junto, abusado, só deixa forte Os papo porta tá fechado, esse é teu sonho de princesa Corradeiro, corradeiro, ai que beleza Vidro por meio, ó, tá bombando Melhor que até o cinco estrelas Aproveita, curte o momento Você tá com os criminosos Vai fuder no Campo Belo Dentro do jipe do novo Você vai fuder com o Bilha Dentro do jipe do novo Tu vai fuder com o Feijão Dentro do jipe do novo Tu vai fuder com o Renan Dentro do jipe do novo Tu vai fuder com o Al Dentro do jipe do novo Aproveita, curte o momento Você tá com os criminosos Aproveita, curte o momento Você tá com os criminosos Tu vai fuder com o Leboy Porra dela, tá bula, 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 bula Safadinha quer foder, pode gostoso comigo Ela não quer morador, ela quer correr perigo Essa é o DJ GB, que lançou essa pra tu Barroçador do véio, tava acertado do peru Barroçador do véio, tava acertado do peru Barroçador do véio, a logo não me faixa Quer foder com o GB, vem pra cá sem sentimento Quer foder com o GB, vem pra cá sem sentimento A dele é tua chata, a dele é tua chata A dele é tua chata, a tua mão não se agostou Vai ser tá no bico do AR emprateado Vai ser, vai ser tá no bico do AR emprateado Barroçador do véio, tá vai ser, vai ser, vai ser Vai mulher, até embaixo, até embaixo Primeira que subir, amante, vai roubar seu mar Esse é o mando CL, faixa preta da putaria A vida tá demais, ai, nós verde elas faz, ai Bota só em euro, mas as putas só em reais, ai Pergunta demais, ai, vai bate ela agora Veste em ar, mister dança, é com os menino da mister dança Bota tá demais, ai, eu verde elas faz, ai Não sei se eu me que sou, juro, mas as putas só em reais, ai Pergunta demais, ai, vai bate ela fora A vida tá demais, ai, eu verde elas faz, ai, eu verde elas faz, ai Bota só em euro, mas as putas só em reais, ai Pergunta demais, ai, pega aquela fora A vida, mister dança, é com os menino da mister dança, é com os menino da mister dança O cabelo pra trás, só pra trás do cabelo, mas o cabelo pra trás Esse é o mando CL, faixa, 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 faixa AAA POS CRIA DO MANGUIN RICE A C Preciso A C falta de povo degt A C basta de povo degt A C postura ali estamos parando A C set athletes do MAMQUIN A C friendly A C yet vlog Joga 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 Peguei uma corola, joga I couro na chave Eu sou que na costa de calabar, cangada E eu Village eu gosto do gol As pentagon a ninguém que tô com o garganinha Aquela tua prim Battle goes inch Você também me jogou lembrando Sacara velho quando o Bree Aurela Vem com o marido é o 1.15 O BG Rasa Esse quanto eu dei da parte dele louco MGk chamando lá Amor baixa Refuso com o Corala Pega pro Corala Pega pro patanão Marchana jogação TARANGURA Peri juventude caberão P trata por dominant Me permite me pro cort ó Se envolver Moon Pode vir que tem Mas já vem sabendo Mas não conta pra ninguém Quer se envolver? Pode vir que tem Ele já vem sabendo Mas não conta pra ninguém Quem é lá com o Manguinho? Só no cu, 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 bem Manguinho, cora lá Manguinho, cora lá Cora lá, acho que te mudo o Manguinho Ainda acho que te mudo o Manguinho Ainda acho que te mudo o Manguinho Joga, 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 joga No piquizinho do Campo Belo 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 Só quer comer minha filha esse mau elemento Ela é novinha, já tá demais Saio de casa e não vai voltar nunca mais É o setezinho zero cede, pô Seu patropa da B2 e não sabe quem é o pai Ai, 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 ai Meu patropa da B2 e não sabe quem é o pai Meu patropa da B2 e não sabe quem é o pai Meu patropa da B2 e não sabe quem é o pai Quem manda, quem manda estudar A você tá pra bandido Quem manda, quem manda estudar A você tá pra bandido Meu patropa da B2 e não sabe quem é o pai Meu patropa da B2 e não sabe quem é o pai Só quer que minha filha eu te marro ele não Ela é novinha, já tá demais Saio de casa e não vai voltar nunca mais Deu pra tropa da B, da B, da B, da B, da B, da B Papacina putaria, não pode deixar fora Falou pode abusar do meu mal Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando Buceta no pau, no pau Buceta no pau, no pau Paga essa buceta no pau, no pau Buceta no pau Buceta no pau Uma buceta, cê tiquita na caceta Vai jogando, vai Paga essa buceta no pau Buceta no pau, no pau Buceta no pau, no pau Paga essa buceta no pau Buceta no pau, buceta no pau, no pau Vem com xereca por cima da peça, vem com xereca, 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 xereca por cima da peça Pode essa piranha, pode essa piranha, pode essa piranha Pode cantar, pode cantar, pode cantar, pode cantar, pode cantar, pode cantar, pode cantar Mas do justo mesmo sabendo que reinau Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas Hoje é dia de cachorrada, de noite, da safada Bate pra fã, bate pra fã, bate pra fã, bate pra fã Ô, não vem a garra aí Bate pra fã, bate pra fã, bate pra fã, bate pra fã Bate pra fã, bate pra fã, bate pra fã Pessoa, 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 pessoa Deixa o teu sal, quero avançar, me mexer Ele me deixa tocar, seu corpo só me assiste Ela nunca para, só porque ela insiste 2-2-0-2, ela é nossa Alô mulher, você é preparada Vem me preouver Vem mulher, vem mulher, vem mulher Aproveita que ninguém tá aqui Vem, vem Dentro de você quero sentir Vem, vem Vem, vem, vem Vem, eu passo pra assistir Vem, eu passo pra assistir Eu fico na teta, na teta Cinco minutinhos Mano, mano, tete a tete Em cima de tudo embaixo de mim Vem me dar um vá, pu vá Vem, vem Me leva pro teu barraco Me faz de bobada, se nunca Me tacu, tacu, tacu Vem me dar um vá, pu vá Me leva pro teu barraco Me faz de bobada, se nunca Me tacu, tacu, tacu Vem, vem 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 Alô, João, do corte oito, meu faixa Olha quem tá, quem tá, quem tá Tamo junto, irmão Tropa do B6 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 Fisca xereca quando verre de lunez Ai, caralho! Então roça na tropa do bochecha Tô roça na tropa do bochecha Tô roça nos amigos Fisca xereca quando verre de lunez Então roça na tropa do bochecha Tô roça na tropa do bochecha Tô roça nos amigos Pau no cupom na buceta Sempre quica na cacete Pau no cupom na buceta Sempre quica na cacete Coloco pão na buceta, se te quica na caça Coloco pão na buceta, se te quica na caça Posso, posso na tropa do bochecha Posso, posso na tropa do bochecha Posso, posso nos amigos Tem tanto pelo que é diferente Tem tanto pelo que é sacanagem Se eu pego na minha piroca, eu pego na tua xereia Pega, 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 pega Sacanagem, porra Que pavozinha, hein, pai? Eu até cê deu um pra escutar essa, hein? Pega, 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 pega R.T. Alô, Renan Pega, 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 pega Putaria, cacha para a vasca Basta a papela, tá lazer O jeito que o chef gosta Basta a papela, tá lazer Vai tomando, vai Eu morador suave Maquinista que marola Eu morador suave Maquinista que marola Ai, novinho Isso aqui é bom Ai, DJ Jogão Isso aqui é bom demais Ai, gostoso Come minha boceta Na barreira do Vasco Tu me pega por trás Com você eu faço Tudo que você quer Toca do maquinista Que me faz mulher Deixa de ser boquinha Deixa de ser boquinha E o chebinho caladão É que vai te deixar molhadinha Deixa de ser boquinha Vamos nessa Com o risco e o mexicano Hoje tira sua calcinha Deixa de ser boquinha Deixa de ser boquinha Maquinista em Niterói Vai pro Tchipo 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 Tchip Sou aquele menor que passa na ruína, eu dou confiança pra você Oi novinha, mas se mexer você vai ver Oi novinha, mas se mexer você vai ver Vou botar você paceta no pau Ai eu quero ver Vou botar você paceta no pau Ai eu quero ver Vou botar você paceta no pau Ai eu quero ver Tata de buceta, 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 buceta No pau, deu pau, deu pau, deu pau, deu pau, deu pau, é plane você Tata de buceta, 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 buceta No pau, deu pau, deu pau, deu pau, deu pau, deu pau, é plane você Vai parar você vai ser Vou botar você paceta no pau Vamos lá, vamos lá, vamos lá Oi porradeiro na tua xereca Tem pra tu e pra tua colher Ai tô mano porra Não, 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 não Lospede não vai comer Se apaixona Se apaixona O meu malopilha vai comer O meu malopilha vai comer Essa é a trama do campo dela Não adianta Olha no campo dela Parou na posição, tu toma Que o bilha te pega fim Vem pra ver, deixa de troco Sabe que hoje vai ter crime De quatro, tu joga raba Vai sentando, só safada Que o bilha vai macetando Até te deixar cansado De quatro, tu joga raba Vai sentando, só safada Que o bilha vai macetando Até te deixar cansado De quatro, tu joga raba Vai sentando, só safada Que o bilha vai macetando Até te deixar cansado Todo baile é certo De uma nova eu pegar As que vem de fora Na B dos que quer morar Sempre posturado Cabelo é o corte do jacar Os cria é brabo E tu fica apaixonado Os cria é brabo E tu fica apaixonado Os cria é brabo E tu fica apaixonado Sempre posturado Cabelo é o corte do jacar Os cria é brabo E tu fica apaixonado Os cria é brabo E tu fica apaixonado Vou chamar ela que ela vê Vamos nessa Olha ele shake meu fachão Safada Vou passando a bola Toma Passa 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 Pega esse churmbunu pilha que vai te pegar bonita E aí Tchau de baita E aí 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 Oh E aí Oi, aquele pique familiar Ah, rapaziada que poder deixar forte, valeu Segui no Instagram, é só botar lá Arroba DJ Billard CB, valeu Tudo junto, e é isso Vamos dar continuidade, porra Vem, caralho Vem, caralho Vaca pobreza Cê lá vem na cavalgada Tô tatuada Puta Puta mexicana Puta Puta mexicana Chega o momento das cavalonas Fala de conta Gibilha, me dá um lá Toma, toma, toma Iranhão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Fica de quarto mulher Vou matar, vou matar, vou matar Vou matar, vou matar Matar, vou matar Chama, toma, toma Chama, toma, toma Chama, toma, toma Chama, toma É um ano Facha preto puro É o Manu DJ Bilhá, é o bravo da putada Eu vou botar você, paceta no palo, aí eu quero ver Eu vou botar você, paceta no palo, aí eu quero ver Já vai ter a bolseta, 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 bolseta no palo Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, é dano em você Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento Vou botar você pra sentar no pau, ai eu quero ver Vou botar você pra sentar no pau, ai eu quero ver Tapa de boceta, 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 boceta no pau Meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, meu pau, é dano em você Vagabundo, safado, só quer comer minha filha esse mau elemento É sacanagem do início ao fim, porra, não tem jeito O mano DJ bilha, ele dá bela balinha, só pela senta com a chequinha Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que cantar, você vai ter que cantar, você vai ter que cantar Não tenho que escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que cantar Já vou foder Alô pros criança do mototaxi Vai, quer foder, então vai foder Quando deixa pra depois Vai sentar pra o chequinha, que é da tropa da B2 Vai sentar pra o dovinho, que é da tropa da B2 Quer foder, então vai foder Quando deixa pra depois Vai sentar pro MTS, que é da tropa da B2 Vai sentar pro Colabão, que é da tropa da B2 Vai sentar pra o chequinha, que é da tropa da B2 Senta pra o DJ bilha, que é da tropa da B2 Senta pra o DJ bilha, que é da tropa da B2 Vamo né, vamo né, vamo né Mas que novinha é essa? Toda vez fica excitada Aqui no Campo Belo, elas ficam encantada Ela joga na cara, ela joga na cara Que é a tropa da B2, que pega e deixa a riada Ela joga na cara, ela joga na cara Que é o DJ bilha, que pega e deixa a riada Que é o mano feijão, que pega e deixa a riada Que é o moleque, ele é boy, que pega e deixa a riada Ela joga na cara, ela joga na cara Que é o mano Renan, que pega e deixa a riada Que é o moleque, ele é boy, que pega e deixa a riada Que é o mano RT, que pega e deixa a riada Ela joga na cara, ela joga na cara Mas que novinha é essa? Toda vez fica excitada Aqui no Campo Belo, elas ficam encantada Ela joga na cara, ela joga na cara Que é a tropa da B2 Pode te falar, tu quer quem? Tu quer a tropa da B2 Pode escolher, pode escolher Tu quer a tropa da B2 Tu quer o bilha, tu quer o chapão Tu quer o gonô, tu quer o lelê Tire, 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 tire Ela fica de 4 e 4 e 2 é mal no chão Mas as novas estão assim Quando voçando nelas elas vai pensando em mim Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar Pode botar, pode botar, vai finder Não deixa a parach fitting Pode botar, vai finder Pode bloquear Pode botar, pode botar, pode botar... Pode botar, pode botar Puxar meu cabelo rui, que fica derepresented Tá na tapa na cara... Eu fico maluca Dentro do treto você tá machucado Ai caralho que tanta loucura Me bota, me bota, me bota, me bota Me enfia a piroca me enfia a piroca Me enfia pit sit A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL